Música Lenta e calma sobre a terra Desce a noite e foge a luz Quero agora despedir-me Boa noite, meu Jesus Quero agora despedir-me Boa noite, meu Jesus Nesta noite de sexta-feira Nos unimos a você em oração E com o Salmo 20 rezamos Ó Senhor, em vossa força o Rei se alegra Quando exulta de alegria em vosso auxílio O que sonhou o seu coração Lhe concedestes, não recusastes os pedidos de seus lábios Nós sabemos que o Senhor nos concede tudo aquilo que é necessário para a nossa salvação Temos de saber pedir ao Senhor aquilo que de fato faz parte de sua vontade E que nos leva para o caminho de Deus Nossa força está nele E por isso, unidos nesta oração E fortalecidos através do Espírito Santo Iniciamos em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Anjo da guarda Minha doce companhia Não me desampare nem de noite nem de dia Até que me entregues nos braços da Virgem Maria Sob a proteção de nosso anjo da guarda Ao encerrar esta sexta-feira Ouçamos a palavra de Deus Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículos de 15 a 18 Eu, porém, não tenho usado de nenhum desses direitos E não vos escrevo essas coisas para exigi-los Preferia morrer Esse meu título de glória ninguém me tirará Pois se eu anuncio o Evangelho Isso não é para mim título de glória É antes uma necessidade que me é imposta Ai de mim, se eu não anuncio o Evangelho Se eu o fizesse por iniciativa própria Teria direito a uma recompensa Mas se não o faço por iniciativa própria Trata-se de um encargo a mim confiado Então, qual é a minha recompensa? Ela está no fato de que, ao a evangelizar Eu anuncio o Evangelho gratuitamente Sem fazer o uso do direito que o Evangelho me confere Palavra do Senhor Graças a Deus São Paulo, ele vive a missão de levar Jesus Cristo Em tantos lugares como o encargo dado por Deus Um ofício, um trabalho E este, ele o realiza de maneira livre De coração liberto Sem querer nenhuma recompensa neste mundo Sem pedir os direitos que o Evangelho lhe daria neste mundo Mas ele não quer nada disto Ele quer apenas servir a Deus E se ele não o fizer, tem consciência Ai de mim, se eu não evangelizar Ele tem total consciência De que Deus lhe deu esta missão E a vida dele é cumprir esta missão E não qualquer outra coisa Senão o Evangelho de Cristo Como é bonito ver uma pessoa Que encontrou sua verdadeira missão Sua vocação Ao final deste dia Queremos pedir ao Espírito Santo Que nos guie Para que encontremos também A nossa meta, que é Jesus Que encontremos nossa verdadeira vocação Sob as luzes e o impulso do Espírito Santo Façamos agora o nosso exame de consciência Disse Jesus Sede perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito Vivo sinceramente as virtudes cristãs Em vista de alcançar a santidade? Tenho consciência de que minha meta é o céu E não está neste mundo? E vos, ó Virgem Maria Dai-nos a benção também Vê-la e por nós esta noite Boa noite, minha mãe Nesta sexta-feira Unidos na mansidão do coração de Jesus E inspirados na promessa de Nossa Senhora A Santa Matilde Rezemos as três Avemarias Pedindo a perseverança final Até o último dia de nossas vidas E que Maria, nossa mãe Nos livre de cair em pecado mortal Pelo poder que o Pai Eterno te concedeu Ó Maria, rezemos Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Pela sabedoria que Deus Filho te concedeu Pela sabedoria que Deus Filho te concedeu Rezemos Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Pelo amor que o Espírito Santo te concedeu Pelo amor que o Espírito Santo te concedeu Rezemos Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Por vossa conceição imaculada Ó Maria, purificai nosso corpo e santificai nossa alma Oremos Ó Deus, que iluminais a noite e fazeis brilhar a luz depois das trevas Concedei-nos passar esta noite livres do tentador E ao raiar um novo dia Dar-vos graças em vossa presença Isto vos pedimos por Cristo nosso Senhor Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós A nossa proteção está no nome do Senhor Que fez o céu e a terra O Senhor Jesus Cristo esteja contigo para te proteger Esteja à tua frente para te conduzir E atrás de ti para te guardar Olhe por ti, te conserve e te abençoe nesta noite Amém E a bênção de Deus Todo-Poderoso Pai e Filho e Espírito Santo Desça sobre vós e permaneça para sempre Amém Com Deus me deito Com Deus me levanto Com a graça divina do Espírito Santo Abençoada a noite a você e sua família Boa noite, meu Jesus Quero agora despedir-me Boa noite, meu Jesus Amém 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 Amém